Olha, só uma pequena correção sobre o que foi falado aqui no bloco anterior, porque eu peguei os dados, até com a equipe da CNN, dos reajustes de salário mínimo dos últimos anos. Em 2019, houve um ajuste de 1,14%, em 2023, de 1,47%, isso anterior ao anúncio do atual presidente. Portanto, não é verdade que não houve ajuste. A que a gente está falando, compreendido, nesse miolo 2020, 2021, 2022, é uma situação de pandemia que estressou os cofres públicos sobre a maneira, gerou inclusive congelamento dos vencimentos do setor público, que obviamente já gozavam de estabilidade no emprego, então nesse sentido foram beneficiados em relação ao setor privado. Então, obviamente, quando o Lula fala que não houve aumento real nos seis anos, ele está colocando tudo no mesmo pacote. Mas enfim, isso colocado também, queria só deixar bem claro, foram colocadas palavras na minha boca, eu nunca disse que eu sou contra o aumento do salário mínimo, o aumento real do salário mínimo, não. Eu só disse que isso é feito num contexto de absoluto populismo. O mesmo governo que dá aí, com cobertor curto, apenas R$18,00 de reajuste para o trabalhador brasileiro, é o mesmo governo que deu mais de 18%, 20% de aumento para a elite do setor judiciário, incluindo funcionários do Tribunal de Contas da União, do Ministério Público, da Defensoria e por aí vai. Então, é esse tipo de medida que eu estou falando. Você convoca rede nacional de rádio e televisão para supostamente anunciar uma mudança nos tempos que vai se refletir em R$18,00 por mês. E vai fazer isso às custas de endividar o país e criar mais tributos, que são medidas que necessariamente pressionam a inflação. Então, o governo dá com uma mão e tira com a outra, mas faz isso de forma midiática e demagógica.